Galera, velhos tempos aqui de volta e hoje estou aqui para mais um vídeo no canal Joga Velhote para mais um vídeo de Roblox E hoje galera, nós vamos jogar um jogo super legal de dinossauros Nós vamos ter que fugir do dinossauro gigante porque aqui vai ter uma rodada em que uma pessoa vai ser o dinossauro E ela vai ter que pegar as pessoas e cada rodada vai ser uma pessoa que vai ser o dinossauro Olha aqui no canto inferior esquerdo eu tenho 3% de chance de ser o dinossauro Será que eu vou ser o dinossauro ou eu vou ter que fugir galera? Então, se vocês estão curiosos para ver esse jogo do dinossauro galera, eu estou muito ansioso para jogar Deixa logo seu like, é muito importante você deixando o like e as notificações chegam para vocês certinho galera E também comenta aí nos comentários, fugindo do dinossauro gigante, beleza? Vamos fugir galera, está tendo um jogo agora neste momento Eu vou esperar o tempo acabar e quando estiver acabando eu volto para jogar esse jogo que eu estou muito ansioso Vamos lá Então galera, a partida que estava acontecendo acabou e agora vai ser a partida que eu vou entrar galera Será que eu vou ser o dinossauro ou eu vou ter que correr galera? Não sei, estou ansioso, vamos lá Estou com medo, estou nervoso Vai selecionar o mapa Olha, tem aqui ilha Tem aqui rios, colinas Será que a gente vai para as colinas galera? Ou para a ilha? Vamos ver qual vai ser Ah, eu tinha que voltar, eu não voltei Ih, foi para a ilha Vamos para a ilha galera, a ilha dos dinossauros gigantes Vai ter um dinossauro gigante Será que vai ser eu ou não? Vai começar Ih, cadê o dinossauro? Ah, eu sou um sobrevivente, então eu não sou um dinossauro Ok Não sou um dinossauro O dinossauro vai sair daquele portão? Será? O perigoso dinossauro está perto Nossa, olha o tamanho do tiranossauro rex Olha o tamanho do tiranossauro galera Nossa, e agora? Vamos ver, cadê o tiranossauro? Ó, T-Rex Tem um tiranossauro ali Olha, ele está ali atrás daquele portão galera E esse aqui? Ah, está vindo, está vindo Cadê? Ele ainda não foi solto? O tiranossauro não foi solto ainda? Vamos ver Ih, cadê? Cadê o tiranossauro? Ixi, está vindo galera Olha o tiranossauro ali Corram, corram O dinossauro está vindo Ele corre muito rápido Socorro Eu vou me esconder aqui atrás dessa pedra galera Atrás dessa pedra Cadê, cadê, cadê? Vamos ver cadê o tiranossauro Ixi, será que ele veio para cá? Tem gente corajosa Eu não sou corajoso não galera Eu vou ficar aqui Olha, está vindo para cá Nossa, ele pegou ali Vamos ver Quem vai para cá? Olha o T-Rex está Será que a gente vai vencer ou não? Eu não posso fazer nada galera Que eu não tenho nenhum item Então eu tenho que ficar fugindo aqui Oi T-Rex Olha ali o pessoal Lutando com o T-Rex Nossa, ele está destruindo tudo ali Ixi, será que... Ixi, vem para cá, vem para cá velhote Vamos, vamos, vamos para cá Se eu correr para cá, para trás da ilha Isso aqui é tipo uma banheira Uma... Uma lagoa de água aquecida Nossa, ele está vindo Socorro, socorro Nossa, ainda não Ainda não veio Está vindo ali Cuidado Ai, ai Socorro Ai, não, não Não vem para cá Não vem para cá Tiranossauro Não venha para cá Tiranossauro Ai, ele me viu Ele me viu Ah não, não me viu Não me viu Tiranossauro não me viu Vou me esconder atrás dessa pedra galera Eu vou só observar o tiranossauro desse lado Olha ali Ixi, está ali Corre, corre Ih, perdeu Uma pessoa perdeu Uma pessoa perdeu Acabei de ver Ai, ai, ai Não, não, não Não, eu não Eu não Ai, ai, ai Não Não, não, não Socorro, estou fugindo Estou fugindo do tiranossauro Ah, perdi Perdi galera O tiranossauro me atacou Poxa, tiranossauro Eu gostava tanto de você Você fez isso comigo Eu estava tentando me esconder Vamos lá galera Segunda rodada A rodada passada Quem venceu foi o dinossauro E olha isso galera Estou com 10% de chance de ser o dinossauro Aumentou Será que eu vou ser o dinossauro dessa rodada Ou não Não sei Vamos ver Tem que escolher o mapa agora Vamos ver o que tem Ó Tem ilha Templo e Facilite Vamos ver Vou votar nesse Facilite aqui Não sei o que que é Parece que é uma indústria Não sei Ó, todo mundo está votando Facilite Ok Voltaram Acho que foi o Facilite que venceu É, Facilite Vamos ver como é que é esse mapa Que eu não conheço E vamos ver também se eu vou ser o dinossauro Ou o sobrevivente Vamos ver o que que eu vou ser Ah, eu sou um sobrevivente Então vamos lá Cadê o dinossauro? De onde que ele vai sair desse local? Ah, da onde? Nossa, olha o dinossauro ali galera O dinossauro está ali Outro dinossauro rex Ixi galera Vamos ter que fugir Dessa vez espero que eu consiga Ficar mais tempo no mapa Vamos Corram Corram para as colinas Cadê o dinossauro? Deixa eu só ver Eu quero ver ele saindo ali Quando ele sair Aí eu saio correndo Vamos Cadê ele? Ele ainda não saiu Cadê o dinossauro? Eu vou vir daqui Atrás das grades galera Ixi, saiu Tá ali Ai, ai, ai Corre, corre, corre Tá vindo, tá vindo Corre velhote Corre velhote Ele tá vindo pra cá Ele tá vindo pra cá Tá ali ó Ele tá ali dentro da Daquela indústria Olha ele Ele tá ali Nossa, vai foge Todo mundo me deixou pra trás Socorro Socorro Corre, corre, corre Agora eu vou correr Vou correr, vou correr Vou correr, vou correr Me ajudem, me ajudem Eu quero me esconder do Tá vindo Tá vindo o dinossauro Bora, bora, bora Não devia ter perdido tempo galera Tá vindo o dinossauro Ai Socorro, socorro Olha ele ali Tá vindo, cuidado Ai não Atrás de mim não Eu não fiz nada Dinossauro, eu não fiz nada Eu não fiz nada Dinossauro Ih, olha Ih, o tiranossauro me pegou Tchau, tiranossauro Roda, roda Ih, consegui fugir do tiranossauro Galera Fugir do tiranossauro Muito legal O tiranossauro não conseguiu me pegar Galera Que legal Vamos ver cadê ele Tá ali, foi pra ali Foi pra ali, foi pra ali Tá vindo de volta Cuidado, cuidado Ai, tá Não, não Tiranossauro Pra cá não Pra cá não, tiranossauro Ele tá passando pela ponte agora Passando pela ponte Tiranossauro vai perder Tiranossauro vai perder Vai perder, vai perder, vai perder Ih Nossa, que é um precipício Cuidado Olha ele Tiranossauro Ih, tiranossauro perdeu Galera Tiranossauro perdeu Eu sobrevivi Galera Eu não fiz nada assim Tipo pra Coisar o tiranossauro Mas eu consegui Escapar dele Lindamente Galera Vocês viram Eu consegui Sobreviver Vamos ver Quanto que eu vou ganhar 20 de crédito Uhul Cadê Cadê meu nome Olha meu nome aqui Joga velhote Eba Agora vamos pra terceira rodada Vamos ver O que que vai acontecer Nossa Minha chance diminuiu Galera Eu tinha 10% de chance De ser o dinossauro Agora eu tenho apenas 9 Vamos ver Se Eu vou ser o dinossauro Ou não Vamos lá Agora é a hora Da escolha dos mapas Vamos pros templos Rios Ah vamos pras colinas Vamos fugir Para as colinas Do tiranossauro Rex Gigante Espero que dessa vez Eu consiga mais tempo Olha lá As colinas foram escolhidas Tem muitas colinas Como é que é esse mapa Não sei Vamos lá E vamos ver Se eu vou ser um tiranossauro Ou um sobrevivente Vamos ver Ah agora eu sou um soldado Ah agora eu entendi Eu posso ser um sobrevivente Um soldado Ou um tiranossauro Então vamos Vamos lá Agora eu posso Acho que eu posso fazer Alguma coisa Pra ajudar A lutar contra o dinossauro Vamos lá Cadê Opa Olha eu galera Olha eu Opa Agora vamos lá Vamos lá Ver se eu consigo Fazer alguma coisa Com o tiranossauro Vamos lá Cadê Bora Eu tenho que correr pra cá Socorro 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 Eu vou correr Mas eu tenho que correr Mais tempo Vamos Ixi Correu Saiu Saiu Socorro Ai ai Vai 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 Ajuda 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 Vamos Corre 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 Tiranossauro Tá vindo Tiranossauro Vou esconder pra cá Vou de novo Pro lado da caixa Vou pro lado da caixa Cadê Cadê ele Cadê ele Ele tá aqui Ai eu vou pro outro lado Ai se ele vir pra cá Cadê ele Ele tá vindo da onde Cadê o tiranossauro Tiranossauro sumiu Tiranossauro sumiu Cadê 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 Sumiu o tiranossauro O tiranossauro sumiu Cadê ele Tá ali Tá ali Achei Toma Tiranossauro Toma Ai ai Não 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 Tiranossauro Toma Toma Ah Perdi De novo Essa eu fui mal galera Essa eu fui mal Não devorei quase nada Por que que o tiranossauro Sempre me foca Poxa Eu tô Tô na paz E o tiranossauro Vem aqui E faz isso comigo Tô triste Aquilo ali era só um Tranquilizante Pra ele ficar mais calmo Galera Nada que possa Afetar o tiranossauro De uma maneira assim Mais Forte Não Era só um tranquilizante Mas tudo bem Vamos agora pra terceira rodada Espero que dessa vez eu consiga melhorar As minhas habilidades Aqui Vamos lá Vamos lá galera Mais uma rodada Rodada passada Quem venceu foi o Dinossauro Mas agora Vamos lá Bora lá velhote Bora lá Mais tempo de resistência Espero que eu consiga ganhar Olha minhas chances aumentaram De ser dinossauro 12% Será que eu vou ser dinossauro agora? Não sei Olha Bora pro templo Ninguém ainda não foi nesse Porque vai voltar na ilha de novo Volte nesse galera Esse aqui ainda não foi Ah vamos ilha de novo Tudo bem Não tem problema Vamos lá Agora eu espero Sobreviver um pouco mais na ilha Galera Vamos lá Agora eu tenho que correr Eu sempre fico na frente assim Fico esperando um pouco Bora lá Vai começar O que é que eu vou ser? Ah você é sobrevivente Tudo bem Não tem problema Vamos lá Será que eu nunca vou ser dinossauro? Olha o tiranossauro ali Vai sair do portão Em poucas horas Em poucos minutos Em poucos segundos Vamos lá Corre velhote Corre E se eu for pra cá? Olha ali Olha ali a boca do tiranossauro galera Tá saindo ali do Bora Bora Corre 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 Antes que ele venha Antes que ele venha Antes que ele venha Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Tá saindo Opa Corri Vamos pra cá Vamos pra cá Que o tiranossauro vai vir Eu vou só observar Olha ali Ele tá ali o tiranossauro Olha ali o pessoal Os soldados estão ali Tentando tranquilizar O tiranossauro Tudo bem E a gente vai ter que correr pra cá Vai Vem Vem Opa Opa Cuidado Tá vindo pra cá Cuidado Nossa Tá vindo pra cá Cuidado Que o tiranossauro tá meio Maluco aqui Vamos lá Eu tenho que sobreviver galera Eu vou tentar sobreviver Agora de verdade Vou ir lá pro outro lado Das rochas E vou ver se Como é que tá A situação do tiranossauro Porque qualquer hora Quando faltar poucas pessoas Ele tem que ir procurar a gente De qualquer maneira Então tem que se esconder aqui Olha aqui Tem pessoas aqui Tem sobreviventes aqui Será que o tiranossauro Sabe que a gente tá escondido aqui? Olha ali Essas ilhas Imagina se pudesse ir pra ali Pra todos os lados Ia ser difícil Pro tiranossauro Ter que procurar a gente Em vários locais Vamos lá Cadê o tiranossauro? Não tá mais aqui? Cadê ele? Cadê o tiranossauro? Ele tava aqui Mas não tá mais Será que ele foi procurar a gente Atrás das rochas? Socorro Olha aqui galera Aqui é o portão Da onde o tiranossauro saiu Ok Tchau portão Cadê o tiranossauro? Vamos ver Ele tá pra cá Tá pra cá Eu acho que ele tá pra cá Cadê o tiranossauro? Tiranossauro Cadê o tiranossauro? Sumiu? O tiranossauro sumiu Ele tava pra cá Uai O tiranossauro Cadê o tiranossauro? Você sumiu? Cadê ele? Tá lá pra baixo? Será que ele foi lá pra baixo? Tem como ir lá pra baixo? Cadê ele? Nossa caiu alguém lá Ah pode ir Eu não sabia Eu pensei que era só isso aqui Nossa ele pode ir lá pra baixo Eu vou descer também aqui Uhul Cadê? Cadê o tiranossauro? Olha eu não sabia Eu pensei que tipo O mapa era só aquele quadrado Mas não é galera Olha ali Tá ali Tá ali Tá ali Ai 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 Tá vindo Tá vindo Por que que eu caí aqui galera? Ai Não acredito Tiranossauro Tiranossauro Bora corre velhote Corre Você pode correr pra cá Ele tá ali distraído Eu tenho que correr aqui Ah não Tá vindo atrás de mim Não 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 tá vindo Ai Ele foi pro mar Ele foi pro mar Vamos 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 Como que eu saio daqui de volta? Eu quero subir de novo lá pra cima Aqui tem uma escadinha Aqui tem uma escadinha Eu quero subir Cadê? Ele tá ali galera Se eu for pra cá Eu vou pra onde? Vou pra onde? Aqui galera Tem um segredo Ih Tiranossauro tá ali galera Ai Tá vindo Tá vindo Ele tá me seguindo Tá vindo pra cá Socorro Socorro galera Me ajuda Me ajuda Tiranossauro vai me pegar Tiranossauro vai me pegar Ai Ai Tá vindo Socorro Não Não Tiranossauro Eu sou seu amigo Eu não queria vir pra cá Eu não queria Não Não Eu vou pro meio da água Você não vai me pegar Tiranossauro Eu não vou Sai Sai Tiranossauro Sai Sai Tiranossauro não vai pegar De novo, um tiranossauro me pegou Esse tiranossauro nada bem galera Vocês viram? Ele é muito rápido na água Poxa tiranossauro, eu queria ser seu amigo Você também não entende as minhas intenções Minhas verdadeiras intenções Poxa, tudo bem Vamos lá, vamos para a próxima rodada Eu quero ver agora, eu quero ser um vencedor Ou então eu quero ser um tiranossauro né galera Eu quero ser um tiranossauro dessa vez, espero que eu seja Próxima rodada galera Agora quem sobreviveu, quem ganhou na rodada passada Foram sobreviventes, o tiranossauro perdeu Agora vamos lá, tenho 14% de chance De ser o dinossauro, será que eu vou ser agora Galera, esse tiranossauro ou não Vou ser sobrevivente ou soldado, não sei Vamos ver o que vier, tá bom pra mim, não vou reclamar Vamos lá, mapa escolhido Vamos, templo, templo, ninguém vai nesse Por que? É ruim o mapa será? De novo vai pra Facilite Ah tá, Facilite, já que não tem escolha né Facilite Vamos pra Facilite, ok Já sei que é aquela tipo Indústria, não sei o que que é Mas vamos lá O que que eu vou ser agora? Não sei o que que eu vou ser, vamos ver Ah, sobrevivente de novo, tudo bem Vamos lá, mas agora temos que sobreviver desse dinossauro Temos que sobreviver muito galera Vamos lá, muito Tá ali o tiranossauro guardadinho Fica aí que eu vou correr Calma que eu vou correr, tiranossauro Calma, calma, calma que eu vou correr agora Bora lá Corre, já vou correndo Não vou nem esperar e vou correr Corre, 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 corre Uhul, corre, corre Aí, agora eu vou correr, correr, correr E ir pra ali, pra ponta Vamos ver Olha ali galera Vamos, cadê ele? Cadê o tiranossauro? Eu vou correndo Eu não vou nem Vou só olhando pra trás assim Cadê o tiranossauro? Ali, tá vindo, tá vindo Tá vindo o tiranossauro E ele foi pra ali Ele está ali Vamos lá Correndo do tiranossauro Vamos, vamos Daqui que eu consegui sobreviver do tiranossauro Vamos lá Aí eu vou passar pra cá Aí eu corro O mais longe possível Pra sobreviver do tiranossauro Vamos ver Será que eu consigo passar por essa cachoeira? Acho que sim, né? Tipo aquela Como se fosse aquele Lá da ilha Ah tá, ok Aqui tudo bem Vamos só observar daqui Cadê o tiranossauro? Cadê o tiranossauro? Onde que ele tá? Tiranossauro Cadê você? Eu não estou te vendo Cadê o tiranossauro? Ele ainda tá naquele lugar? Ele não saiu de lá? Tiranossauro Olha, ele tá ali, galera Ele tá ali Ele não saiu dali Ó Tá tentando Será que ele vai vir? Será que ele vai vir? Ai, corre Agora é a hora de correr Agora é a hora de correr Não, não vim pra cá Não vim pra cá, tiranossauro Não vim pra cá Não vim Não, não Pra cá não Pra cá não Porque agora Deixa eu sobreviver um pouquinho Deixa eu sobreviver um pouquinho Opa Tiranossauro Ih, tiranossauro Tchau, 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 tchau Essa vai ser rápida Essa vai ser muito rápida Então eu vou ter Mais uma depois E a gente finaliza Aqui as rotadas Vamos lá Porque essa tá muito rápida O tiranossauro vai perder O tiranossauro vai perder Eu sou bom sobreviver Eu vou sobreviver Opa Vamos lá, cadê? Tá correndo pra ali Correu Correu o tiranossauro Corre o tiranossauro Corre, corre, corre Vai perder, vai perder Perdeu Perdeu, perdeu Ah, perdeu Perdeu, ainda não Vai perder agora Ih, o tiranossauro Perdeu Perdeu o tiranossauro, galera Sobrevive Vou ganhar mais 20 moedinhas Então a gente vai pra mais uma rodada Galera Que vai ser a última Desse vídeo Beleza? Então vamos lá Os sobreviventes venceram Quero ver só meu nome aqui Cadê? 20 créditos Ok, aqui Joga velhote Ok, tudo bem? Vamos agora Para a última rodada Desse modo Que é muito legal Ok Última rodada Vamos lá Vai ser escolhido Qual que vai ser? Eu quero essa De novo Mesmo mapa O pessoal gosta desse mapa Galera O pessoal gosta desse mapa Facilite Mas tudo bem Foi ele, né? Foi o Facilite? É, de novo Mais uma vez Esse mapa foi escolhido E agora Vamos ver O que que vai acontecer O que que eu vou ser? Tenho 13% de chance Ah, sobrevive de novo Para variar, né galera? Toda vez Vamos ver Sobreviver agora Vamos lá Com mais emoção Tiranossauro Rex Vamos lá Porque da outra vez Foi muito rápido Agora vamos ver O que que esse tiranossauro Vai fazer Vamos lá Corre Corre velhote Corre, corre, corre O T-Rex está solta Agora eu vou pra cá Eu vou pra cá Corre pra cá Porque daquela vez Eu fui pela ponte Agora eu venho por aqui Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cadê ele? Cadê ele? E se eu subir nessa Tipo nessa montanhazinha aqui E observar o tiranossauro lá de cima Será que pode? Eu vou tentar aqui Vamos ver Ah, eu posso aqui Observar o tiranossauro daqui Olha ali ele, galera Vou ficar aqui escondido Só observando Olha ali Olha ali Olha o que está Não, não vim pra cá Tiranossauro Não me ache Não me ache Do escondido atrás Brincando de esconde Com o tiranossauro Rex E ele está ali, ó Ele correu pra ali Correu Correu Só que o tiranossauro Não está me vendo, ó Ele está ali tentando Olha a pessoa ali, ó Ixi Olha aquilo, galera Olha aquilo ali Ixi O tiranossauro está sendo Tranquilizado Vamos correr pra cá Pra cá Atrás das colinas Atrás das colinas Cadê? Cadê? Está ali, ó Só observa Só observa Ai, não Não, não Não, não Não, ele me viu 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 Não Não me viu Ele não me viu Haha Não me viu Ali, ó Eu estou escondido aqui Tiranossauro Pensei que o tiranossauro Tinha me visto Mas ele Será que dá pra me ver daqui? Será que dá pra ver daqui? Não, acho que não dá, não Ali, ó Correu pra ali Bora Bora andando por trás das árvores Por trás das árvores Ali, ali, ó Ok, bora pra cá Atrás da pedra Sim Aqui, ó Tá todo mundo Uhul, eu também quero brincar De pega-pega com o tiranossauro Ih, hein Pega o tiranossauro Aqui, ó Esconde atrás Ih, tiranossauro não vai me ver Tiranossauro não vai me ver Tiranossauro não vai me ver Lá, 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 lá Corre pra cá Atrás, atrás Aqui, ó Estou pertinho do tiranossauro, galera Tiranossauro vai perder Tiranossauro vai perder Ih, vai perder Ah, perdeu, galera Mais uma vez Sobrevim Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado desse modo Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Ativar o sininho E é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau